Mal chegou e já tem a primeira pedreira pela frente. Essa é a realidade do técnico Dado Cavalcante, que assumiu o Náutico há dois dias, comandou apenas dois treinos e já vai colocar em campo o time contra a Luverdense. E para esse estreia no comando alvirrubro, o técnico Dado Cavalcante já quer dar a sua cara na equipe do Náutico, fazendo mudanças na formação tática e também alterações no time titular. O esquema foi mudado do 4-4-2 para o 4-3-3 e as alterações começam pelo gol, com a permanência de Júlio César na titularidade. Vinícius no lugar de Marcos Vinícius no meio campo. Tadeu está de volta ao time titular na vaga de Gilmarque. E na vaga de Marinho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Cris Lã é quem fica entre os 11. Eu estou repetindo a linha de quatro que acho que teve uma boa atuação no jogo contra o Vasco, com o Júlio. Com o Rafael, com o Riso, Renato e Roberto. Acho que o João Ananis fez um excelente jogo, uma excelente partida. Vou jogar com o Paulinho. Devo entrar com o Vinícius no lugar do Marcos. Talvez eu ganhe um pouco mais de força. Acho, julgo necessário a utilização de uma referência. Por isso o Tadeu. O Sassá fez um bom jogo, fez uma boa estreia. Talvez tenha cansado no final do jogo, mas é natural de quem estava muito tempo fora repetindo o mesmo posicionamento. E estou trazendo o Cris Lã, que é um jogador que eu acompanhei muito de perto. O Cris Lã fez um excelente estadual pelo Atlético. E para esse confronto, apesar de ainda não conhecer muita coisa na equipe Alvir Rubra, o técnico Dado Cavalcante pode ter dois considerados reforços. Primeiro, o conhecimento sobre o adversário do sábado. Eu posso falar com muita sinceridade. Eu conheço mais o Luverdense do que o Náutico. A equipe da Luverdense, na Série B, é a equipe mais bem encaixada. Ela não é a melhor tecnicamente. Ela não tem os melhores jogadores. Mas como equipe, é a equipe mais encaixada. É a equipe que tem um padrão de jogo mais bem definido. É um time que joga com duas linhas de quatro, com dois atacantes, e um na referência e o outro caindo dos lados, que faz uma fumaça desgraçada, que está numa excelente fase. E também que a partida não será em Lucas, do Rio Verde. O ponto favorável de não fazer uma viagem de quase 500 quilômetros, 390 quilômetros de Cuiabá, Lucas, do Rio Verde. Mas existe o ponto negativo da cidade de Cuiabá ser muito mais quente do que Lucas. Cuiabá, o jogo vai ser 3h20 e horário local.